Na hora ninguém escapa debaixo da cama, ninguém se esconde a felicidade Vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens Menina ela mete medo, menina ela fecha a roda Menina não tem saída de cima de bando ou de lado Menina olhe pra frente, menina todo cuidado Não queira dormir no ponto, segure o jogo, atenção Em 2008, um feliz encontro com Tereza Cristina e Rita Ribeiro resultou no antológico espetáculo Três Meninas do Brasil Quando a gente acordar quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar Olha, Três Meninas do Brasil foi mais um encontro maravilhoso Eu já havia cantado algumas vezes com a Tereza Cristina e com Rita Ribeiro também E as duas, eu tinha falado com a Tereza da gente fazer um trabalho com os sambistas, velha guarda do samba na Bahia Eu já tinha gravado Batatinha e tem toda uma turma e Tereza também é super ligada na velha guarda da Portela, nos sambistas do Rio E isso ficou no ar E de alguma forma, quando ela e Rita se encontraram pra compor e os encontros musicais Pensaram em fazer um show juntas E pensaram na canção do Moraes, que justamente Três Meninas do Brasil Deus me faça brasileiro, criador e criatura Um documento da raça, pela graça da mistura Do meu corpo em movimento As três graças do Brasil Tem a cor da formosura Aí, acho que elas contam assim, que se olharam, quem seria a terceira menina do Brasil Aí, eu fui escolhida ali pelas duas e Tereza me ligou pra fazer o convite Eu fiquei muito entusiasmada Acho que a Rita, com aquela animação, acho que eu e Tereza somos mais introspectivas Mas a Rita, com aquele vigor, que ela é um furacão Então ela levantava a gente assim E acho que foi um encontro muito feliz, né, de fazer o CD, o DVD Cada um foi pra um lado E a gente tinha vontade de voltar Mas eu acho que tá pronto Mas essa dama danada nunca encontra nada a seu jeito Ela só busca as espadas, os ouros, as copas e os paus Tem a Dama do Cassino, que é a canção do Caetano, que eu gravei Há muitos anos atrás numa coletânea Depois ela entrou no meu primeiro CD E é uma canção que até hoje as pessoas pedem pra eu cantar É uma canção que eu gosto muito Conheci na voz do Neymato Grosso E recentemente, acho que Bethânia gravou Gal também cantou em show E é uma canção que eu gosto muito Diz-se que quem é feliz No amor, no jogo, é infeliz E de quem faz do amor um jogo O que é que se diz As vezes eu propunha em casa Não sair de casa sem ler um poema em voz alta Já que eu não podia fazer aqueles poemas decorados Como minhas tias avós diziam Poesia, com aquele jeito de falar Poesia Mas eu acho que a poesia está sempre presente Porque te amo Deverias ao menos te deter um instante Como as pessoas fazem Quando vem a petônia Ou a chuva de graniz Porque te amo Deveria teus olhos parecer Uma outra Ariana Não essa que te louva A cada verso Olha, nesse disco novo tem um poema musicado Um poema de Fernando Pessoa Musicado por Zé Miguel Wisnik Que é Tenho Dó das Estrelas Índice dos primeiros versos Tenho Dó das Estrelas E essa canção já estava no projeto Desde que ele se chamava Pessoa Eu já conhecia a canção Tenho Dó das Estrelas Luzindo há tanto tempo Há tanto tempo Tenho Dó delas Não haverá Um cansaço das coisas De todas as coisas Como das pernas ou de um braço Um cansaço de existir De ser Só dizer O ser triste Brilhar Ou sorrir Não haverá O nome Ame ou se mande Esse título É o título em português Para uma canção americana Chamada Love Me or Leave Me Que o versionista É Ariston Luiz Ariston Meu parceiro De longa data Desde os meus primeiros Shows na Bahia Tanto que em todos os discos Eu tenho canções dele Do Ariston Então o nome Veio dessa canção Que infelizmente Não está na edição Desse disco Porque ela não foi liberada Pela editora americana Mas o nome É forte Era o que eu queria dizer Nesse trabalho Assim Quem poderá em vão calar A voz do coração Se o amor quiser partir Num dia de manhã Sem avisar A voz me dita o que fazer Tingir de outra cor A cor da solidão Fazer dessa manhã Amor e paz Numa conversa com Ariston Eu falei Eu quero falar da pessoa Nos tempos atuais Nos dias de hoje Onde está a pessoa Quero falar disso Do corpo e da alma E isso pra mim é pessoa E Ariston fez um texto Muito bonito E no qual ele dizia Que a pessoa Nesses tempos de comunicação Tão rápida Tão absurda E de consumo Que o foco é o consumo Num mundo capitalista Que a pessoa se localiza Na escolha Justamente Então Mais uma vez Ame ou se mande É uma escolha Entendeu? Não se assuste pessoa Se eu lhe disser Que a vida é boa Não se assuste pessoa Se eu lhe disser Que a vida é boa Enquanto eles se batem Dê um rolê E você vai ouvir Eu não ter esse talento De falar poesia Como por exemplo Betânia Que é uma marca Na carreira dela Não é isso É dizer simplesmente Porque Às vezes a canção Precisa ali Daquele texto E eu gosto muito De poemas musicados Também Quando acertam Quando a música Acerta o poema É um negócio Que parece que foi feito Junto ali Nasceram juntos Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Amor Da cabeça Aos pés Eu sou Eu sou Eu sou Amor Da cabeça Aos pés E é com os versos Da música Marcianita Que o diverso de hoje Chega ao fim Não se esqueça De curtir Nossa página No Facebook Ou seguir o programa No Twitter Até a próxima Eu tenho tanto Te esperado Mas serei o primeiro varão A chegar até onde estás Pois na terra Sou logrado Em matéria de amor Eu sou sempre passado Pra trás Eu quero um broto de Marte Que seja sincero Que não se pinte Nem fume Nem saiba sequer O que é rock'n'roll Marcianita Branca ou negra Gorduchinha Magrinha Baixinha Ou gigante Serás Meu amor A distância Nos separa Mas no ano Setenta Felizes Seremos os dois Olá Marcianita De nada Obrigada também Que delícia Tchau 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 Tchau